Minha GoPro trincou, lascou, quebrou e agora o que eu faço? Toca lá fora? Calma, dependendo do que for, tem uma solução rápida, fácil e até não tão cara Nesse vídeo eu vou te mostrar um pequeno incidente que aconteceu com a minha GoPro Que basicamente foi ela cair de cara no chão numa pedra Ela estava grudada no meu suporte de capacete e o capacete caiu no chão E a GoPro bateu de cara na pedra arranhando a lente E bom, pra quem sabe, na verdade isso aqui não é a lente, isso aqui é um protetor de lente A lente fica ali dentro e tem esse vidro aqui que na verdade é um protetor da lente E eu vou tentar botar aqui contra a luz, talvez dê pra ver que tem umas marquinhas aqui nesse vidro E essas marquinhas basicamente são arranhões que ocorreram com essa queda Mas e aí né, o que eu faço? Tendo risco no protetor da lente, basicamente tu não consegue mais captar com tanta qualidade Quanto se não tivesse nada Afinal, quando tu vai gravar é muito importante que não tenha nenhum risco, nenhuma poeira Nenhuma gordura de dedo na lente Pra que tu consiga captar a melhor imagem possível O que que se faz nesse caso né Bom, a GoPro, prevendo que ela fabrica uma câmera de ação né E que as pessoas que utilizam dessa câmera provavelmente vão colocar a câmera em uma situação mais extrema Tem algumas peças de reposição que são bem fáceis de trocar Então eu vou mostrar pra vocês aqui algumas delas E também, como é que faz pra trocar esse cara aqui ó Que é o protetor da lente Pode ver que tem uma divisória aqui ó Tá vendo que tem uma divisória aqui? Basicamente porque esse cara aqui sai facilmente E a gente consegue comprar somente essa partezinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que eu consegui comprar ó Agora fica mais fácil de entender Que é só aquele quadradinho com o vidro na câmera da GoPro Comprei essa peça original E eu tive uma boa surpresa Quando eu fui procurar na internet Basicamente eu encontrei essa peça original Mais barato do que a peça paralela Ela tava a R$65,00 Nessa loja aqui Fun Pro Acho que vale a pena falar da loja Porque tem um preço justo ali Pra uma peça original Vocês podem ver aqui ó Eu já tirei a... Até a colinha voltou aqui ó É a caixinha original Da GoPro E a pecinha vem aqui dentro ó Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que faz pra gente tirar É... Por que que isso aconteceu né? Basicamente Obviamente porque eu deixei cair a câmera Mas também porque eu não tomei um cuidado básico Que agora eu tô... Eu tô tomando né? Na verdade Essa câmera aqui ó Como vocês podem ver Aqui tá trincado também Aqui tá trincado Mas... Aqui são películas Como eu uso a câmera na moto Eu coloco ela em diversas posições Pra tentar pegar diversos ângulos O que que acontece? Muitas vezes pega pedra Pega detrito do chão Direto na câmera E como eu tô andando de moto Muitas vezes numa velocidade um pouco mais elevada Acaba que essas pedradas Elas são muito fortes Nas peças da... Da GoPro né? Que ela tá perto do chão Então eu já coloquei as películas Pra tentar proteger Então o que tem trincado aqui É justamente a película A... A... Lente O protetor da lente Ele tava sem película Porque eu já tinha colocado Já tinha pegado pedra E já tinha trincado a película E já tava atrapalhando a imagem Ficava um rachado bem no meio da tela Aqui a minha GoPro 5 ó Já está com película Tanto atrás Quanto na proteção da lente E a minha Hero 9 Infelizmente não estava com a película E acabou riscando E afetando a imagem dela Se eu não me engano A partir da Hero 8 Ela não tem mais o casezinho por fora Então são essas orelhinhas aqui ó Que a gente consegue também trocar Ela tem um parafusinho por dentro Bem pequenininho Que a gente consegue remover Inclusive os da minha aqui ó Já tão meio descascado e tal Daqui a pouco se eu quiser Eu posso comprar a reposição dessa pecinha também E trocar facilmente Tanto no site da GoPro Tem essas peças Quanto o AliExpress Mercado Livre E na FanPro Essa loja que eu acabei comprando Porque foi o lugar onde eu achei a peça original E num valor bem mais em conta né Então pessoal Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Como é fácil trocar essa peça aqui E também já vou colocar A película nela Pra não ter o problema De riscar novamente Ou até mesmo quebrar né Bom pessoal Tô aqui então com A proteção de lente original Ó Na caixinha da GoPro Bonitinha Vou tirar aqui Sugestão Dica E observação Tá Quando tu for Tirar Aqui ó Não coloca o dedo por dentro Porque o que vai acontecer? Vai engordurar por dentro A lente E aí quando tu colocar na câmera Não importa o que tu faça por fora Vai estar por dentro A sujeira Então a imagem vai ficar Você não vai conseguir extrair A melhor imagem da tua GoPro né Mas beleza Como é que eu faço então né Digamos que quebrou A original A nova Está aqui O que a gente faz? Você vai pegar E girar E deixar na diagonal A lente E pronto Ó Já saiu Isso aqui é a original da GoPro Obviamente eu vou deixar guardado Para caso Deu algum problema Com essa aqui Que eu vou colocar agora Eu tenho Uma reserva né Mas olha só Já tinha caído algumas vezes Já está com marca Nas bordas Como dá para ver aqui ó Tem algumas marquinhas já Na borda De queda E beleza Cuidado aqui Não botar o dedo Ver se não tem nenhuma sujeira Bom e agora É só encontrar A posição correta Aqui ó Beleza Tu encontra Tu coloca Na diagonal E vem girando Em sentido horário Que ela entra E está pronto Ó Está feito Agora o que a gente faz? Só Remove aqui A proteção E pronto Viu que facilidade Sentido anti-horário Se eu não me engano Se eu girar em sentido horário Também Consegue tirar Porque na verdade Ela fica presa Por esses carinhas aqui ó Isso aqui é que veda Mas o importante É tu conseguir Travar ó Que nem aqui ó Travou no sentido horário Deu Depois para tirar Só girar também E é isso aí Que é o que que acontece Essa partezinha Aqui de dentro ó Ela entra Ali dentro da câmera E de certa forma Veda a GoPro E aí não entra água Tu pode mergulhar ela Na água Que não dá nada O que que a gente vai fazer agora? Vamos colocar A película E aí Para colocar a película Minha sugestão é o seguinte Não tira Essa capinha aqui ó Mesmo Eu não lembro se Quando tu compra a nova GoPro Vem com essa capinha Se eu não me engano Vem sim Mas digamos que tu Enfim Deu algum problema Tu trocou agora E vai colocar a película O que que tu faz? Não tira a capinha Porque O ideal é fazer o seguinte Ó Aqui tá o kitzinho Da película nova Nesse caso O que que a gente vai fazer? Como eu não tirei o plástico Eu vou Tirar o plástico agora E já vou colocar A película Porque assim Tu evita Que pegue pelo Sujeira Já tá fazendo quase que na hora Bom Coloquei Ficou um pouco torto Mas Como a película Ela não Ela é um pouquinho menor Do que a lente original Mesmo ficando torto ali ó Ficou certinho Colou certinho Não ficou fora Não ficou Desgrudando né Tem um problema Que se tu Colocar por exemplo Por cima da borda Vai ficar desgrudando A película Nesse caso aqui Ficou tudo certinho Então é isso ó A dica É justamente isso Tirou a película De proteção Já coloca A película De vidro mesmo né E aí tá perfeito Ó Ficou um pouco torto Mas Tá certinho ali Então Totalmente Ficou um pouco torto Mas Totalmente funcional Não vai desgrudar Não vai nada E não atrapalha a imagem também Bom Como vocês puderam ver Bem tranquilo De fazer a remoção Pra fazer a troca Dessa peça Então não precisa se apavorar Dependendo do que aconteceu né Não precisa se apavorar Tu vai conseguir trocar ali A pecinha E vai manter a tua GoPro Original Ou enfim Mesmo que seja Com uma peça paralela Funcional E com boa qualidade ainda Beleza? Então é isso Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui Se tu gostou Pode deixar um gostei Então é isso Até o próximo vídeo Valeu!